Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço uma maquiagem, assim, de dia a dia. Eu começo usando esse BB Cream, esse é o da L'Oreal na cor clara, mas eu não vou estar recomprando ele porque eu acho que ele deixa a pele muito oleosa, além da L'Oreal Testão em Animais. Eu vou comprar um da Dermage, que eu achei o resultado dele muito melhor e mais bonito, assim, muito menos oleoso. Minha pele não ficou oleosa de forma alguma. Então, eu aplico com o dedo mesmo, passo no rosto inteiro, do jeito que vocês estão vendo. Esse é um pó da Candice Berenice, mas ele é muito escuro pro meu tom de pele. Mas enfim, eu tô aplicando ele com o aplicador. É um pincel de pó da Candice Berenice também. Eu gosto muito desse pincel, mas nem tanto do pó. Esse agora é um contorno, também da Candice Berenice, com outro pincel de contorno também da Candice Berenice. E eu faço o contorno assim, do jeito que vocês estão vendo. Um pouco embaixo do queixo. E aí eu aperto ele pra passar só um pouquinho nos cantinhos do nariz. Pra dar uma impressão de nariz um pouco mais firme. E aí, eu, sei lá, faço parecer um pouco mais natural. Esse é um blush também da Candice Berenice. Ele é super pigmentado, então muito cuidado quando você for usar ele, pra você não ficar parecendo Pikachu. Só um pouquinho mesmo, com um pincel de blush também da Candice Berenice. Nas bochechas. Como vocês veem, eu assopro ele depois de pegar um pouquinho. Porque ele é muito pigmentado. Ali eu só retoquei o bronze. E esse é só um lápis branco. Que eu gosto de fazer o highlight, que chama, né? De iluminar embaixo da sobrancelha. E eu espalho com o dedo. Esse é um pincel da Candice Berenice. Um pincel. É um lápis da Candice Berenice. Na cor preta. Eu cheguei pra moça e falei, moça, eu quero um lápis preto. E foi isso que ele me deu. E eu passo na linha d'água. Dessa forma. E esse é um kitzinho da L'Oreal, que eu ganhei de presente. E eu tô usando essa cor, que ela é meio marrom, meio laranja, meio brilhante. E é um tom parecido com o meu tom de pele, só que um pouco mais escuro. E eu gosto de usar ela assim, simples, sabe? O próprio aplicador que veio no kitzinho. E eu passo ele em toda a pálpebra. Dessa forma. E um pouquinho embaixo dos olhos. E esse é só um pincel sem produto nenhum, que eu usei pra esfumar os cantinhos. Esse é o drenador líquido da Candice Berenice. Que eu usei só umas três vezes e aí a borrachinha caiu. E aí eu tentei entrar em contato com eles. E eles nunca me responderam. Muito legal. É muito difícil fazer maquiagem pra vocês verem. Geralmente eu faço no espelho do meu quarto, que fica mais próximo. E dessa vez eu quis usar um espelho embaixo, pra ver se eu conseguia mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Mas é assim que eu passo o meu drenador líquido. Primeiro eu passo só no comprimento normal da pálpebra. E depois é que eu faço o gatinho. Assim. Gatinho. E aí eu complemento a espessura que eu precisar. Então vocês viram. Primeiro eu faço dois risquinhos finos pra ver se eles estão na mesma altura. E depois que eles estão na mesma altura eu complemento eles. E mais um pouco de lápis. Esse lápis é muito bom, ele dura o dia inteiro. Esse é um primer da Urban Decay. Se chama Subversion. E ele é pra dar mais volume e alongar um pouco os cílios e preparar ele pra máscara, né? Pro rímel. Que essa também é da Urban Decay, a Purversion. Que eles lançaram os dois juntos. E essa Purversion às vezes você tem que limpar um pouco porque vem muito produto. E aí seu cílio gruda, sabe? Um no outro. Mas ela é ótima. Ele deixa seus cílios enormes. Parece cílio postiço. Eu gosto muito dessa máscara. Só tem que tomar cuidado quando passa. Boca aberta. Esse é um primer da Too Faced. Que ele é pra fazer o batom durar mais tempo. O contorno da quem diz Berenice. E o batom. Eu amo essa cor de batom. Juro. Ela é linda. Eu amo essa cor de batom. Acho que chama Rosácea. Uma coisa assim. Não sei. Mas ele é lindo. Eu amo esse batom. E esse eu esqueci de colocar antes de passar o delineador. Eu devia ter colocado esse pó finalizador da... Esse é da Mary Kay. Mas eles ainda estão animais. Então eu não vou estar recomprando ele também. Esse é só um pincel limpo que eu tenho de... De delineador que eu uso pra pentear as sobrancelhas. E com um cotonete seco. Pra limpar qualquer eventual rímel que encoste na sua pálpebra. Esse aqui é o mesmo pincel sem produto nenhum. E esse é um rímel da Avon. Que eu tenho. Que ele é menos molhado do que o... O da Urban Decay. Que eu passo nos cílios de baixo. Então esse é o look final. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo. Deixem um comentário. Deem like nesse vídeo. Não se esquece de me seguir. Na minha página no Facebook. No Twitter e no Instagram também. E de se inscrever no canal. Lógico. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.